O Enem deste ano é marcado pelo aumento do número de inscrições e redução na taxa de abstenção. Para o ano que vem, o governo federal prevê a volta da certificação da conclusão do ensino médio por meio do Enem. E quem não fez a prova por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, pode pedir a partir de hoje a reaplicação do exame. O programa Luz para Todos completa 21 anos com a meta de democratizar o acesso e o uso da energia elétrica. E veja também, começa hoje no Azerbaijão, a 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29. Segunda-feira, dia 11 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Neste domingo teve a segunda e a última etapa do Enem. A edição deste ano foi marcada pelo aumento das inscrições e na taxa de presença. Ao todo, mais de 4 milhões de pessoas se inscreveram no exame. Um dos destaques foi o crescimento da proporção de concluintes do ensino médio da rede pública entre os inscritos. E para o ano que vem, tem novidade. O MEC avalia a volta da certificação da conclusão do ensino médio para estudantes maiores de 18 anos por meio do Enem. Nesse segundo dia, foram aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. 45 questões de cada área do conhecimento. Em todo o país, foram quase 150 mil salas de aplicação. Bruno conta que não achou fácil, mas estava preparado para enfrentar as dificuldades. Segundo dia do Enem, foi mais complicado, marquei todas as questões antes de chutar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de entrada para o ensino superior. E esse ano, o número de inscrições foi recorde. 4 milhões e 300 mil. Gente que fez para testar os conhecimentos, para garantir uma vaga numa universidade, ou para assegurar um desconto na faculdade, já em curso. Como é o caso da diarista Marivalda. Todo ano eu vou tentar, uma hora eu consigo. Tudo de graça, lógico. Outra tradição do Enem são as eliminações. O segundo dia de provas, teve 1.925 participantes eliminados. Os principais motivos foram portar equipamento eletrônico e deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação. Foram registradas 1.037 ocorrências em todo o país. As mais comuns foram emergências médicas, interrupção no fornecimento de energia elétrica e problemas com o abastecimento de água. 69,4% dos inscritos compareceram ao local de prova e a abstenção ficou em 30,6%, a menor dos últimos anos. Já a participação dos estudantes do terceiro ano do ensino médio ficou em 94%, somando 1.660.000 participantes, um aumento significativo em relação ao ano passado, que registrou 58%. O argumento, segundo o ministro da Educação, se deve ao programa Pé de Meia, um incentivo financeiro do governo federal para que os jovens de famílias inscritas no Cade Único concluam os estudos, garantindo uma poupança ao final da última etapa de ensino de até R$ 9.200. Pelo impacto do programa Pé de Meia, nós ampliamos de 2023 para 2024 a participação de concluintes do ensino médio público inscrito no Enem de 58% para 94%, mais uma vez destacar nesse balanço final do Enem 2024, esse aumento do número de participantes. Para a próxima edição do Enem, o Ministério da Educação quer implantar duas novidades. A primeira é buscar convergência entre o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, e o Enem, para que os estudantes do terceiro ano tenham ambas as notas computadas. A outra é que o Enem volte a valer como certificação de conclusão para os alunos do ensino médio maiores de 18 anos. O objetivo disso é que de garante o acesso maior aos jovens, o maior número de locais de aplicação de prova, o Enem tem muito mais esses locais, esse número de locais, e também para que o jovem já possa ter, a partir daí, o acesso também à universidade. Nós teremos a oportunidade, com o Enem certificando, de oferecer não só a conclusão do ensino médio, mas também o acesso à educação superior. E são 1.753 municípios com a perspectiva de ampliação, com essa convergência, com o Saeb do número de municípios em que o Enem é aplicado, fazendo com que a possibilidade de certificação por meio do exame do ensino médio seja bastante provável, que seja um meio mais acessível e mais interessante para os jovens que desejam certificar a conclusão do ensino médio, seja o Enem e não o Ensejam. E atenção! A reaplicação das provas para os participantes que têm direito deve ser solicitada nesta semana, de 11 a 15 de novembro, na página do participante do Enem. No caso de doenças infectocontagiosas, é necessário anexar atestado médico que comprove a condição. Pois é, você viu aí na reportagem, quem perdeu a prova do Enem já pode pedir a partir de hoje a reaplicação do exame. Vamos conferir. O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio começa hoje e vai até sexta-feira, dia 15 de novembro. O pedido pode ser feito por quem sofreu problemas logísticos que prejudicaram a aplicação do exame, como desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica no local da prova e erro de execução de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante. Também pode solicitar quem foi acometido pelas doenças infectocontagiosas previstas no edital. O pedido deve ser correspondente somente ao dia em que faltou e que tem a justificativa e deve ser feito por meio da página do participante. A reaplicação acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro. O participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação do Enem 2024 e não concluiu a prova, não poderá solicitar a reaplicação. De São Paulo, Adriana Natale. O programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações tem feito a diferença no desenvolvimento de muitas crianças e jovens de escolas públicas. Em Campina Grande, por exemplo, oito estudantes beneficiados com a ação ganharam medalhas na Olimpíada Paraibana de Informática. O programa Computadores para a Inclusão recicla máquinas da administração pública que seriam descartadas por estarem obsoletas ou danificadas. Após passar por centros de recondicionamento, esses computadores vão para pontos de inclusão digital espalhados por todo o país. Em 14 anos, o programa já doou quase 50 mil equipamentos para 3.600 locais em mais de mil municípios. Os computadores doados são recebidos por entidades públicas em geral, grande parte deles para escolas públicas, principalmente no ensino fundamental e médio, também entidades, mais entidades, grupos, comunidades mais carentes, como se tem quilombolas, indígenas, algumas comunidades de mulheres fragilizadas, comunidades de imigrantes também fragilizados, moradores de rua, inclusive, a gente montou centro já para moradores de rua poderem voltar ao mercado de trabalho por meio da utilização desses computadores. A iniciativa, além de ser sustentável, já que dá destinação correta a toneladas de resíduos eletrônicos, capacita alunos promovendo a inclusão digital, além de gerar emprego e renda. Esse programa, quando a gente acompanha o resultado prático, a gente vê que ele é importantíssimo, que ele muda de fato a vida das pessoas. Nós temos, primeiro, a doação de equipamentos, você já traz as pessoas para um ambiente digital, você inclui digitalmente aquelas pessoas que não têm acesso a dispositivos. Quando a gente coloca o letramento digital, adiciona também uma camada muito importante, como eu falei, até profissionalizante. Então, os cursos que esse programa provê são cursos, inclusive, de montagem de computadores, de softwares, e que a gente já tem dados práticos ali, que a gente mostra que muitos alunos que saíram do computador de periclusão foram empregados em grandes empresas multinacionais, e estão aí aumentando a representatividade, a empregabilidade dos jovens e também a representatividade do nosso país nessa área da tecnologia. Mas os benefícios desse programa não param por aqui. Os computadores doados pelo Ministério das Comunicações têm feito a diferença no desenvolvimento tecnológico de crianças e jovens. Estudantes do curso técnico de informática de uma escola pública de Campina Grande, na Paraíba, ganharam medalhas de bronze na Olimpíada Paraibana de Informática. A preparação dos estudantes aconteceu depois que um laboratório digital foi construído na unidade. Ângelo, um dos medalhistas, teve contato com o computador pela primeira vez na escola e já pensa em seguir a carreira na área. Meu desejo é trabalhar nessa área da informática, em programação, programando aplicativos, ou jogos, entre outras coisas, da programação. Outra medalhista, Ingrid, também sonha com uma carreira em informática. Quando eu concluir o segundo para o terceiro, eu estarei na procura de uma faculdade que seja na área de informática, que seria a de Hathaway. A professora Ana Paula, que preparou os alunos para a competição, garante que os 20 computadores que a escola ganhou do programa foram fundamentais para esse resultado. No início desse ano para cá, tudo mudou. Então, eles já estavam em um laboratório diferente, todas as máquinas geram máquinas boas. Aí eu comecei a fazer o que eu sempre quis fazer, só que agora eu tinha um aluno por máquina. E aí eu consegui oferecer os cursos para eles e deu tudo certo. O presidente Lula foi liberado para viagens aéreas de acordo com um boletim médico divulgado neste domingo. Com isso, ele poderá participar nos próximos dias da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Lula ficou sem poder viajar de avião por causa de uma queda no dia 19 de outubro no Palácio da Alvorada, quando ele bateu a cabeça, levou aí cinco pontos. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica. E nesta segunda-feira, Lula se reúne aqui em Brasília com as lideranças dos grupos de engajamento do G20. Para garantir a segurança das autoridades estrangeiras, na cúpula de líderes no Rio de Janeiro, foi decretada a operação de GLO, com o uso das Forças Armadas. Veja a seguir, Luz para Todos. O programa completa 21 anos com o objetivo de democratizar o acesso e o uso da energia elétrica. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta. E olha, o programa Luz para Todos completa hoje 21 anos. Ele foi criado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, com a iniciativa, com esse objetivo de democratizar o acesso e o uso da energia elétrica por todos os brasileiros. Pablo Mundin tem os detalhes. Em 21 anos desde a criação, o programa Luz para Todos universalizou o acesso e o uso da energia elétrica no país. O programa foi pensado para levar energia a 2 milhões de brasileiros do meio rural e de regiões remotas da Amazônia Legal, que viviam na escuridão. Agora, com a energia elétrica assegurada a 99,8% da população brasileira, o programa está próximo de alcançar a universalização. Este ano, um recorde de investimentos. Entre janeiro e junho, foram 998 milhões de reais. O Pará foi o estado que recebeu mais recursos nos primeiros seis meses, com 886 milhões de reais, seguido por Amapá, com 52 milhões, e o Amazonas, com 26 milhões de reais. Já em 2023, quando o programa foi retomado pelo governo federal, o Luz para Todos investiu um bilhão e meio de reais por meio da conta de desenvolvimento energético. A região com maior número de ligações de energia elétrica foi o norte, com 43 mil pontos, mais do que o dobro da Dorneste, que registrou 20 mil. Já no centro-oeste, foram 1.400 ligações. Ao todo, praticamente 65 mil famílias foram atendidas ao longo do ano. Em 2024, a meta é levar eletricidade para mais de 75 mil famílias. E o Ministério de Minas e Energia quer contar com sugestões da sociedade sobre o plano de expansão de energia do país para os próximos 10 anos. As projeções mostram que o setor energético poderá receber investimentos de mais de 3 trilhões de reais até 2034. Com a matriz elétrica quase 90% renovável, o Brasil é referência mundial na transição energética e no uso de fontes de energia limpa. De acordo com um estudo divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, o setor pode receber investimentos de mais de 3 trilhões de reais até 2034. Desse total, a indústria de petróleo e gás natural será responsável por 78% dos investimentos. Ainda segundo o estudo, nos próximos 10 anos, a oferta interna de energia do país deve crescer 2,2% ao ano. E para garantir maior transparência e participação social no desenvolvimento das políticas energéticas, foi lançada nesta sexta-feira a consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, conduzida pela Empresa de Pesquisa Energética e coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. A ideia é coletar contribuições da sociedade para os próximos 10 anos e fornecer dados estratégicos ao mercado. O plano fornece ao mercado e os tomadores de decisão, de forma geral, informações que permitem análises do nosso sistema energético e das condições de suprimento do Brasil. Portanto, hoje o lançamento dessa consulta pública, do PDE 2034, representa a retomada pelo governo federal de um importante produto. Não houve um único lugar que eu visitasse como presidente da EPE em que não houvesse a pergunta de quando sairia o PDE 2034 e da importância para aquela empresa, instituição ou associação dos dados que ali estavam, que constam no plano e das projeções. O ministro de Minas e Energia destacou que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento do setor, garantindo segurança energética, crescimento econômico e inclusão social. Num cenário conservador, o PDE de 2034 aponta um salto de quase 25% na demanda por energia nos próximos 10 anos. Energias. A demanda por eletricidade salta para 37,7%. A demanda por minerais estratégicos, Vitor, para a expansão do setor elétrico crescerá 58%. Estamos falando de mais demanda por cobre, níquel, cobalto, silício, lítio, zinco e outros. O PDE contempla todo o nosso planejamento detalhado para os próximos 10 anos. E as contribuições nessa consulta pública, com certeza, o aperfeiçoarão mais ainda. Veja a seguir, começa hoje na capital do Azerbaijão, a COP29, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A gente volta já já. Estamos de volta. Olha só, a lei que instituiu a política de conscientização sobre doação de órgãos e transplantes completou um ano. Vamos saber mais a respeito disso com a Cláudia Boiunga, que fala ao vivo com a gente, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos foi sancionada em novembro do ano passado, mas entrou em vigor em fevereiro deste ano. A lei estabelece uma série de medidas para contribuir com o aumento no número de doadores aqui no Brasil, como, por exemplo, a intensificação de campanhas na última semana de setembro, todos os anos, quando acontece o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A lei também prevê a promoção de esclarecimento científico e combate à desinformação em relação ao tema com atividades nas escolas, por exemplo. Além da promoção da formação de profissionais de saúde e gestores em relação a esse tema. O Sistema Nacional de Transplantes é o maior programa público do mundo de transplante de órgãos. Alguns dados agora sobre esse primeiro ano da lei. Entre janeiro e junho deste ano, 14.352 transplantes foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. O número já é maior do que o desse mesmo período do ano passado, quando foram realizados 13.900 transplantes. O número de doadores também aumentou de 16,5 por milhão de pessoas doadores para 19 doadas a cada 1 milhão de pessoas. Os órgãos mais doados foram rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão. Eu volto com você, Vanessa. Claudinha, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Por falar em Rio de Janeiro, a Rocinha é a favela mais populosa do Brasil, de acordo com os dados do Censo do IBGE. Em todo o país, são mais de 12 mil favelas e comunidades urbanas. E o governo federal tem políticas públicas voltadas especificamente para esses locais. Vamos conferir na reportagem de Luana Karen. Quase 16 milhões e 400 mil pessoas moravam em uma das 12.348 favelas e comunidades urbanas existentes no país em 2022. O número equivale a 8% da população brasileira. A Rocinha, no Rio de Janeiro, era a comunidade urbana mais populosa em 2022, com mais de 72 mil habitantes, seguida por sol nascente no Distrito Federal, com quase 71 mil habitantes. Paraisópolis, em São Paulo, e Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, em Manaus, aparecem na sequência. Entre as 20 favelas e comunidades urbanas mais populosas do país, 8 estavam na região norte, sendo 7 delas em Manaus. 7 estavam no Sudeste, 4 no Nordeste e somente uma no Centro-Oeste. O Censo 2022 também informa que Amazonas, Amapá e Pará são as unidades da federação com as maiores proporções de sua população residindo em favelas e comunidades urbanas. Há duas características fundamentais nas favelas e comunidades urbanas. A primeira é a diversidade. Existem favelas recentes, existem favelas com centenas de anos, existem favelas com mais de 51 domicílios, existem favelas com milhares de domicílios. Existem favelas que são verticais, outras horizontais. Geralmente estão situadas nas áreas que não foram apropriadas pela construção civil tradicional. Ou seja, as encostas de morro, os campos de morro, as beiras de rios, lagos e lagoas, as várzeas, áreas de manguezal, dunas e outras áreas restritas à ocupação. Outro dado do IBGE é que a população das favelas é mais jovem do que o restante do país, assim como há proporcionalmente mais pretos e pardos nas comunidades urbanas do que no restante do país. Outra informação extraída do Censo 2022 é que há 18 vezes mais estabelecimentos religiosos que unidades de saúde e 6,5 vezes mais estabelecimentos religiosos que escolas em favelas e comunidades do Brasil. Havia diferença, maior diferença, no entanto, na proporção de domicílios conectados a redes de esgoto, que era de 64,7% na média do país e de 57,7% nos domicílios em favelas e comunidades urbanas. Quanto à coleta de lixo, enquanto 83,1% dos domicílios particulares permanentes ocupados no Brasil possuíam esse serviço em 2022, nas favelas e comunidades urbanas esse percentual reduz para 76%, ou seja, uma diferença de 7,1 pontos percentuais. Durante o Fórum Urbano Mundial, em Cairo, no Egito, o governo brasileiro assumiu o compromisso de urbanização das favelas e criação de uma estrutura urbana inclusiva. Aqui nós tivemos pela primeira vez um fórum que discutiu exatamente aquilo que o governo do presidente Lula tem pregado, que a gente cuidar das nossas periferias, para a gente levar a infraestrutura, mas a gente também valorizar as nossas potencialidades, as soluções que partem da periferia. Entre as medidas do governo está o programa Periferia Viva, que garante 5 bilhões e 200 milhões de reais por meio do novo PAC para obras de desenvolvimento urbano em 58 favelas e comunidades. O programa também prevê regularização fundiária e melhoria nas moradias. A BISA é de uma associação que atende moradores da comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e que foi beneficiada com 50 mil reais em recursos do programa Periferia Viva. Ajudou a arrumar o espaço, hoje em dia com o espaço melhorado, a gente conseguiu fazer aula de reforço aqui para a comunidade, para melhorar o ensino das crianças, dar um apoio pedagógico junto com a universidade. Mas o prêmio melhorou e muito, porque a gente melhorou o espaço, estamos conseguindo atender a comunidade, fazemos roda de conversa com mulheres, fazemos economia solidária aqui, ensinando mulheres a produzir, ganhar dinheiro, que é no caso que a gente fez o curso de saboaria, né? Então assim, a gente tenta fazer várias coisas com a comunidade. Outra medida do Ministério das Cidades é o Mapa das Periferias, uma plataforma virtual que agrega dados oficiais das vulnerabilidades e das potencialidades de cada local. Vou contar a nossa experiência um pouco, né? Primeiro, a criação de uma secretaria específica de periferias, que é uma criação do presidente Lula, do ministro Jader, e a gente veio aqui para apresentar o Mapa das Periferias, que é uma inovação também lá, o projeto Mulheres Negras pelo Clima, que é também uma forma de mobilizar e trazer essa pauta que é tão importante, e o nosso programa Periferia Viva, que é também a inovação na urbanização de favelas, na prevenção de risco de desastres. Agora vamos falar de ciência, que é lugar para mulheres, sim! E a prova disso são as diferentes iniciativas do governo federal para dar mais visibilidade ao trabalho das pesquisadoras brasileiras. Uma delas é o prêmio Capes Eusebier, Mulheres na Ciência, que acaba de divulgar o nome das 15 ganhadoras deste ano. Quem vai contar mais sobre essa e outras ações de estímulo à participação feminina na área da ciência e tecnologia é Denise Pires de Carvalho, ela que é presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Bom dia, presidente! Obrigada por participar do Brasil em Dia! Muito obrigada! Bom dia, Vanessa! É um prazer estar com vocês hoje! Presidente, vamos começar explicando aí o objetivo dessa premiação. Gostaria de saber se ela é voltada para algum tipo específico de pesquisa. Conta pra gente! Na realidade, é uma premiação que tenta dar luz a esse importante gênero na ciência brasileira, que é o gênero feminino. As mulheres já são maioria, tanto em mestrado quanto doutorado no país. Então, temos mais doutoras mulheres, mais mestres mulheres e mais cientistas mulheres. O Brasil é um dos países do mundo, o terceiro país do mundo em mulheres na ciência. E esse prêmio tenta aumentar a visibilidade das mulheres cientistas em três principais áreas. Áreas de ciências exatas e ciências da natureza, a área das humanidades e a área médica. Maravilha! Foram 15 ganhadoras neste ano. Conta pra gente um pouquinho a respeito dessas pesquisadoras que foram premiadas, pra que a gente tenha aí uma ideia da variedade desse trabalho dessas brasileiras. Na realidade, foram três, uma por cada região do país. Então, houve premiação de pesquisadoras de todas as regiões do nosso país, mostrando a representatividade das mulheres em todas as regiões nessas três áreas. Por exemplo, houve uma pesquisadora que recebeu o prêmio e trabalha com a biodiversidade dos fungos da região amazônica. É um tema importantíssimo. Por um lado, para que saibamos se esses fungos são capazes de gerar doenças humanas. Por outro lado, nós sabemos que o produto de fungos podem ser, no futuro, novos medicamentos. Então, parabéns à pesquisadora que recebeu esse prêmio, que é uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Houve também um estudo interessantíssimo sobre o comportamento das populações frente à pandemia da Covid-19. Uma outra pesquisadora analisou, na realidade, novas terapias, novas abordagens na depressão. E nós sabemos que, principalmente no pós-pandemia, há muitas questões relacionadas à saúde mental que afetam os brasileiros e as brasileiras em todas as faixas etárias. Houve pesquisa em neurociência cognitiva da música. Então, os senhores podem perceber a diversidade de assuntos nos quais as mulheres estão envolvidas e nas diferentes regiões do país, da região norte, nordeste, sul, sudeste e aqui no centro-oeste. Realmente, muito diverso. Agora, presidente, conta para a gente também de outra iniciativa da CAPES, para incentivar a presença das mulheres na ciência, que é o Prêmio Futuras Cientistas. O que consiste essa iniciativa, presidente? É muito importante que nós instiguemos as meninas, já no ensino médio, durante a educação básica, a se envolver com ciência. E em algumas áreas da ciência, as mulheres são menos representadas, como a área de tecnologia, de matemática, das engenharias. Então, meninas, ainda no ensino médio, são estimuladas por suas professoras e tutoras a participarem de projetos relacionados ao que chamamos de áreas STEM. E é um fenômeno mundial que há menos mulheres nessas áreas tecnológicas, as chamadas áreas das ciências exatas e ciências da Terra. A matemática, a física, as engenharias. Então, o Prêmio Futuras Cientistas vem lançar luz sobre essas áreas e para que as mulheres se interessem mais por essas áreas no nosso país, desde a educação básica. Deixo aqui o parabéns para as futuras cientistas. Maravilha! Para terminar, presidente, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse Comitê de Equidade de Gênero na Ciência que foi criado este ano. Qual é o objetivo? Como que funciona? Conta para a gente. Nós sabemos que há pouca representatividade feminina nos cargos de destaque, como professoras, por exemplo, de cursos de pós-graduação, como diretoras de unidade, como reitoras. E essa representatividade, ela precisa aumentar porque é a justiça social. Se trata de justiça social. Eu comentei que nós temos mais mulheres mestres, mais mulheres doutoras, na maior parte das áreas do conhecimento. Quando excepcionalizamos a área de ciências exatas, as mulheres são a maioria em todas as áreas como estudantes, como pós-graduandas, mas não são maioria, por exemplo, no corpo docente da pós-graduação, no corpo docente das universidades. Esse Comitê de Equidade de Gênero, ele pretende implantar ações para melhorar a representatividade feminina em todos os ambientes. Daí o nome Comitê para Ações de Equidade de Gênero. Maravilha! Eu entrevistei a dirigente Carvalho, ela que é presidente da CAPES. Eu agradeço muito pela sua atenção, parabenizo pelo trabalho maravilhoso e aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Será um prazer. Muito obrigada, Valeria. Eu que agradeço. Bom dia. Vamos seguir então com o nosso telejornal, porque o assunto agora é a 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29. O vice-presidente Geraldo Alckmin representa o Brasil no encontro, que neste ano é realizado em Baku, no Azerbaijão. Nas ruas da capital do Azerbaijão, o antigo e o moderno se misturam. Com milênios de história, a cidade de Baku preserva vestígios da presença de diversos povos, como árabes, persas e russos. Na área moderna, a arquitetura futurista impressiona e chama a atenção. É nesse cenário que será realizada a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29. O termo COP é uma sigla em inglês para a Conferência das Partes, uma referência a 197 nações que, no início dos anos 90, firmaram um Pacto Ambiental da ONU. Desde 1995, a COP é realizada anualmente, exceto em 2020, quando foi adiada pela pandemia e reúne todos os países membros da ONU, além de cinco territórios. Também conhecida como Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, A COP é um fórum multilateral para a tomada de decisões em relações às mudanças climáticas. Um marco importante na história das COPs foi a adoção do Acordo de Paris em 2015. Desde então, durante as conferências, líderes globais têm discutido ações para viabilizar o principal objetivo, limitar o aumento da temperatura até o final deste século e evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Neste ano, embora diversos temas estejam em pauta, a expectativa do governo brasileiro é que haja avanços nas questões de financiamento previstas no Acordo de Paris. A gente continuar insistindo nos recursos que os países envolvidos devem transferir de forma concessional aos países em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, assegurar que clima entre dentro da lógica da economia mundial e dos investimentos internacionais. 2024 deve superar 2023 e se tornar o ano mais quente já registrado. Dados mostram que o ano passado alcançou uma média de 1,48 graus acima do nível pré-industrial. E é praticamente certo que a temperatura anual de 2024 ultrapasse 1,5 graus com uma probabilidade de superar 1,55 graus. Essa será a primeira vez que o aumento da temperatura deve passar de 1,5 graus acima do nível pré-industrial em um ano completo. A gente está num momento de emergência climática que a gente precisa que todo mundo esteja fazendo o máximo, tudo ao alcance, para a gente conseguir limitar a mudança climática que a gente já está vivendo os impactos dela. A gente hoje já está no mundo cerca de 1,5 grau mais quente, que é o limite do Acordo de Paris, né? O último relatório do IPCC fala em 1,9 graus Celsius. Mas o que a gente está vivendo e os últimos meses todos mostraram meses acima de 1,5. O sistema de negociações de créditos de carbono ou mercado de carbono também deve estar no centro das discussões em Baku. Para a Anatone, esse é um tema de grande relevância para o Brasil. Tem uma relação direta com o que está acontecendo no Brasil, né? Então, enquanto a gente está debatendo aqui no nosso Congresso o mercado de carbono nacional, que está lá ainda para ser votado, ou seja, no Senado ali, a área internacional está andando e a gente sentiu, né, André, que está andando mais rapidamente agora e que talvez chegamos aí no final da COP29 com um acordo. O consenso entre especialistas é que a COP29 precisa ser uma conferência de resultados concretos. Tragédias recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul e na Espanha, a seca histórica na Amazônia e o furacão Milton nos Estados Unidos, evidenciam a urgência de buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. O desafio, segundo este pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, é superar o cenário de conflitos internacionais nas mesas de negociação. Você tem dois eventos importantes no meio do caminho que atrapalharam, de certa maneira, o desempenho dos países, quase todos os países do mundo, no que tem os seus compromissos climáticos, né? Você teve a... Depois da Copa de Paris, teve a Covid, que obviamente parou tudo, né? E você teve a situação da guerra da Ucrânia, que impactou muito dramaticamente o compromisso dos países europeus, que deveriam ser um dos motores desse processo como um todo, não só porque eles têm mais dinheiro para ter esse tipo de transição energética, mas como eles seriam doadores nos países pobres, que precisam de capital, de fato, para poder implementar essa transição. Nesse contexto, então, na realidade, boa parte dos países europeus convivendo com uma série de movimentos mais nacionalistas, menos... forças menos globalizantes e, por consequência, que dão menos crédito à governança global. Obviamente, então, os atuais governos, e que pese que não são de extremos ainda, né? No contexto que rechaçam completamente esses compromissos internacionais que eles assumiram, naturalmente, eles têm mais dificuldade de implementar esses compromissos porque eles estão brigando nas urnas para todo tipo de eleição local, estadual. quando é o caso, nacional, com a oposição de parlamentos. Então, eles estão sempre passando um processo de dificuldade de convencer o seu público desse processo. E no ano que vem, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, será aqui no Brasil, em Belém, do Pará, no coração da Amazônia. O evento vai ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro. Os investimentos do governo federal para a COP30 são aí de cerca de 4 bilhões e meio de reais, entre recursos do Orçamento da União, do BNDES e de Itaipu. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo, com informação de qualidade, informação confiável, prestação de serviços. para você, cidadão. Uma ótima semana. Tchau. Tchau.